Pode não, acho que tá ali que pode. Não? Tá bom, faz a volta aí. Aí gente, essa aqui era a casa do Pablo Escobar aqui. Estão dando migué aqui porque não pode filmar o cara. Acho que... Esse aqui o povo acho que tem que esconder as coisas. Acho que tá tudo abandonado. É, a gente também derrubado. Passa devagar, passa devagar. Então sai. Olha lá. Olha aqui os braços ali. Exclusivo trailerados invadindo a casa de Pablo Escobar. Já morreu mesmo, não vai dar tiro em ninguém. Música Ó. Esse aqui era o aeroporto do Pablo Escobar. Então isso tudo aqui é a região, toda é a fazenda dele. Hoje é do governo tocantins. Que ele tá pescutando o barulho de cachoeira. Que ele tá pescutando o barulho de cachoeira. Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para o Guiás que podia tomar banho, ele falou que não podia, agora a gente entendeu. É, tem um negócio de ver, né? Falei lá na cachoeira para tomar banho. Não, na cachoeira não. Um pouco mais para baixo pode. Aí pessoal, depois o rio que, onde tem a cachoeira da velha é o rio novo, que é esse aqui. Nós vamos chegar agora. Aqui é a prainha. Para quê? Para tomar banho. Olha que lugar lindo. Forma realmente a praia. Olha que delícia. Olha que prainha. E aí Diana, vai encarar? Não sei. Vou medir a temperatura. Vamos ver. Vou medir para você. Ah, está quente. Está boa, né? Vamos para a sombrinha. Uma sombrinha e já que nós vamos para a água. Aропa. Quem. OK, cara, continue. João! 怎么. Vamos lá. Vocês vão como? Mentir pela bolsa cozinha. Não é waar incúst ancestry. Isso está como? Para outros aspectos? Pois não. Qualtrão? Isso estáanto. Por isso Tubas. Dianna puta da vida, porque espirrei água nela, ela está brava, trailerandos. E aí Dianna? Muito legal, a prainha aqui, a água está gostosa. Está uma delícia, né? É. Só precisa tomar cuidado com correntes aí, ficamos na beirinha, mas ó, da hora, a refrescante. Nossa, uma refrescada que esse sol do Tocantins está de matar, é meio de pouco agora, gente do céu, que calor. Deu uma sossegada aqui. Eu acho que vocês sabem qual é a parte que a Dianna mais gostou, a parte que eu dei um banho nela forçada, ela não ia nem entrar. Ela ama a água, essa mulher. Amo a água quente. Mas a água estava quente, velho. Para, ô. Água gelada eu não gosto. Estava quente. Uma delícia. Bora, que ainda tem muito mais jalapão. Merece uma foto. Merece. Olha lá, galera. Mais uma vítima do jalapão. Olha os pneus mesmo. Jalapão cobra. Isso aí, ó. Isso aí é de pezinho. Ah, é. De apoio. De apoio, velho. De apoio, velho. Desculpa, velho. É diesel? Não, não é diesel. Estranho, agora que eu vi que tinha um óleozinho, mas não tem óleo na água nada. Nunca vi um radiador ter, eu saí óleo nas pontinhas e embaixo. E não tem nada de óleo pra cima nessa parte? Como chama a combinha? Oi? Como chama a combinha? A combinha é missioneira. Missioneira? Vocês tem canal no YouTube ou não? Não. A gente só viaja aí, tira foto. Valeu, obrigado, viu? Valeu. Que gostaria, né? Que gostaria. Que gostaria. 75 km depois. foram 75 quilômetros, sacudindo o cérebro, e o bagulho é louco, é muito chacoalhante, pelo amor de Deus, mas, chegamos na comunidade aqui, esqueci a máscara e aí, Diana, só rolando aqui na comida, estava uma delícia, comida raiz, arroz, feijão, arroz com bequim, feijãozinho, tinha feijoada também, linguiça e tal, mas essa parte eu passei longe, salada, tinha bastante salada, purizinho de batata, mandioca frita, que estava sequinha, deliciosa farofa, esse feijãozinho, a farofa foi um feijão, é o que? Um feijão pequeno, diferente, mas estava tudo uma delícia, vou mostrar um arroz carreteiro, arroz simples, arroz com bequim, feijão, frango, macarrão com orelha ingressa, feijão preto, essa farofa estava uma delícia, um feijãozinho, uma mandioquinha que horas são, Diana? não tem ideia no momento, 3 horas e 10 minutos aqui depois do almoço tem um sistema de morgação oficial cara de vida doida pessoal, charme da pia aqui, cana embutida aqui, uma pedra, uma baciona aqui, da adaptada, que legal muito legal então treinandos, paramos aqui na comunidade Rio Novo, que é, tem origem quilombola almoçamos, vocês viram, tem um redalho gostoso aí, eu procurei falar com alguém da comunidade, mas o morador mais antigo que teria uma coisa legal para falar, o seu abelino, ele quebrou o fêmur, ele está acamado, está meio sentadão, meio devagar, então a gente acabou não indo lá, não querendo forçar, né, para conversar vou ficar devendo aí mas essa foi a nossa passagem pela comunidade quilombola vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Essa é a cena típica nas estradas aqui, resto de pneu, pedaço de carro. Aqui, nada dura muito, vou mostrar um aqui para vocês, de uma das empresas que faz, enfim, faz pacote aqui, vou mostrar aqui, o estado, é aqui, por inventar de levar a gente com peso aqui, fora a estrutura, fora o peso da estrutura, mas sabe lá Deus quantas pessoas, dois, dez, doze, chassi, ó, rebentou-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí